Cachaçada.com, nós estamos saindo aqui de partida aqui É, cachaçada.com Nós estamos saindo aqui de partida aqui, ó Pra água suja Aí, ó Aqui, ó Tem um monte aí, ó Cuidado, ó Tem um cabarézinho ali, ó Aí, ó Cabaré, é isso aí, galera 40 coisas de gasolina e asinha É, bora Então partiu, água suja, mim Nós estamos aqui, chegando aqui com a galera Agora vamos pescar, vamos garimpar Nós vamos comer churrasco aqui até umas horas Olha aí, ó Sózinho aqui, hein, galera Aí, ó Não tem ninguém em casa Ô, Dom Marinho Não tem não Só nós Tá tudo liberado aqui pra nós Falaram que tinha um banho aqui É, eu deixei a faga derramando, foi? Olha aí Rapaz, a conta de energia vai vir grande, hein É, acho que é Pronto Agora vamos explorar aqui O local Tá bom? Vamos ver pra um dia Olha aí, Galego, ó Aqui tá natural Mais natural aqui, ó Dá pra ver tudo, ó Aqui dá pra garipar, Galego O que que tu acha? Tem muita pedra aqui, ó Aí, ó Piscina natural aqui, ó Quieto me diz aí Não é melhor eu vir pra cá, não Ó, o pássaro quer subir aí Como ele tá falando O que que tu acha? Piscina natural aqui, ó Bora lá, ó E aí, Marcos? Cuidado, meu irmão. O crater aqui, mano. E aí, galera do canal. Só para curiosos. Deixe seu like. Compartilhe nossos vídeos para todos vocês no familiar. Hoje nós estamos aqui na floresta. A galera aqui. Uma ponta assim aqui, só o luxo. Quebrou aqui. Vou chamar praia de pescar, mas o preço não é danado. Olha, tem um XM. Vou te falar aqui, ó. E aí, ó. Mamãe, vai pra cá. Pode comer, cara. Ainda vai pra ver, sim, ainda, gente. Olha aí. Aqui é um domingo, gente. Hoje é 14. Nós estamos em outubro ou novembro? Pois é, em 14 de novembro, domingo, gente. Rapaz, isso aqui é pedra de ouro, mas não é outro. Pode ter um fagulho aqui dentro, né, mano? Aí a galera aí, ó. Pescando atrás de peixe. E é isso, gente. Jovan, Jovan. Batendo aí, ó. Tem casa pra cá. Pronto, casa pra cá. Bateu ali, ó. E essas frutas aqui, alguém quer? Olha, tá madurinha. Maratá? Como é o nome? Tirei pra mim. Pra mim, como? Tá cheio de corredinho. Cheio de espinho. Tem que pegar o facão. Tirar. Cuidado. Cuidado, neném. Cuidado. Cuidado. Não é o pesca do aqui, gente, ouveu. Obzima, tá regalinha, parou a denda, puxí. Agora, né, será, se descreve, moho pra ezequiela, puxí, põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. e aí a galera vai deixar seu like aí nós vamos ficando por aqui até o próximo vídeo se não se quiser o carro aí gente chegando aqui agora no carro pouco na estrada e é isso estamos saindo aqui agora a galera e saindo aí é isso vamos embora tá acabando aí é o que eu ponho no material está em casa é isso aí Vamos, vamos, vamos Fala galera do canal, só para curiosos Fala curiosos, hoje nós estamos aqui, ó Tentando a gente andar, né, procurando rio, procurando lugar pra pescar Tá aqui, ó Hoje nós encontramos aqui o set, aí, ó Preparando aqui uma asinha aqui, ó, saudúdio Asinha selvagem mesmo É Aqui, ó, pimentazinha que dá boa, ó Deu um molho de pimenta aí, ó, limãozinho, sal E o mineiro tá fazendo o fogo ali, ó Não, 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 desde de manhã, gente, sem comer nada, vamos comer agora Já é o quê? Umas duas, três, três, quatro horas Quatro horas, tá, gente Vamos fazer um negocinho aqui, ó E aqui nós chamamos o set, gente, aqui, ó A galera lá embaixo tá banhando lá, ó Aqui é um banho aqui no meio da mata, aqui, ó Deu aqui na beira da estrada, aqui, ó A mata aqui, selvagem, aqui, ó Aí tem a ponte zona aqui E a galera banhando, gente, aqui banhando mesmo E aqui a água que hoje tá barrenta porque esses dias choveu Tá barrenta, mas aqui é bem clarinha, gente Dá pra ver os peixes, dá pra ver tudo aqui, ó Entendeu? Então é isso, galera Vai deixando seu like, compartilhando nossos vídeos Pra todos os seus amigos e familiares E é isso Hoje a aventura aqui Termina, vamos fechar essa nossa aventura de hoje Né, com banho aqui Eu já dei um pulo dentro da água E agora nós vamos comer aqui Essas asinhas de frango E tá aí, ó Um tasinha de frango aqui Tem umas horas Carvão aqui Vai compartilhar nossos vídeos E é isso, valeu E até o próximo vídeo, se Deus quiser E a gente vai ficando por aqui, galera Agora vamos só aproveitar Tomar um banho aqui E relaxar A ver, te damos a pegar